Atlético Paranense Internacional no Sport TV 2, não perca. Yana Beresco Margrander, compete em casa e alemã, foi a quarta no aparelho arco. Música 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 A terceira a se apresentar na última final no aparelho fita foi Yana Beresco Margrander da Alemanha. O que você achou Renata? A terceira a se apresentar na última final no aparelho fita foi Yana Beresco Margrander da Alemanha. A terceira a se apresentar na última final no aparelho fita foi Yana Beresco Margrander da Alemanha.